Fala, meus amigos aqui do canal Edson Trabac. Bom, muitas pessoas estão me perguntando como que consegue revender o serviço anual. Edson, eu quero revender. Alguns é antenistas, outros são curiosos, não entendem, não conhecem. Mas eu vou dar aqui para você uma orientação breve de como que você faz para revender o serviço anual. Bom, primeira coisa, tem que ter vontade de trabalhar revendendo serviços pela internet. Você pode ganhar dinheiro? Pode, mas depende do seu desempenho. Seus grupos de WhatsApp, seus grupos de... Lembrando, é você. Grupo que você pode compartilhar as coisas são grupos que são classificados. Ou até mesmo seus próprios grupos. Se você vai entrar em um grupo e vai compartilhar, verifica se pode compartilhar ou não. Porque não pode fazer propaganda sua em um grupo de outra pessoa. Se você quer fazer propaganda, você tem que ter um grupo para você. Edson, beleza. Eu quero trabalhar. Como que eu faço? Bom, gente, cada login ativo, painel, é R$3,50 comigo. Dos painéis bons, tá, gente? Painel bom, muito top. Existem duas formas de você estar trabalhando com um servidor privado comigo. Tem um painel que tem adesão e tem um painel sem adesão. É dois... Eu trabalho com três painéis, gente. Eu tinha sete. Eu eliminei todos os outros e estou somente com três painéis, que não vou citar o nome aqui. Certo? Ó, o painel, ele tem adesão? Tem um que tem adesão e tem um que não tem adesão. O que não tem adesão, você só me paga login ativo. Vou dar exemplo assim. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp 27995003272. Eu vou te informar os dois painéis. O com adesão e sem adesão. Você vai pagar R$100 o com adesão, que é o R$100 e a adesão do painel, tá, gente? E depois, todo dia 10, todo dia 10, você vai pagar R$2 cada login ativo. Você vai pagar adesão de R$100 e depois paga R$2 cada login ativo todo dia 10. Edson, mas por que eu tenho que pagar R$100 de adesão? Bom, gente, como eu já falei para você, tem dois tipos de painéis. Os R$100 com adesão e os sem adesão. Você não paga nada para me criar um painel para você. Mas, porém, todo dia 10, você paga R$3,50 cada login ativo. Certo? Tem um painel que você paga R$3,50 cada login ativo e não tem adesão. E tem um painel que você paga adesão de R$100, aí você tem, aí você paga R$2 cada login ativo. Resumindo, se você tiver 100 clientes, gente, 100 clientes, o painel com adesão, ele vai sair em lucro para você. Se você tiver 50 clientes, o painel com adesão vai sair no lucro. Se você tiver 10, 15, 20, um período de 2, 3, 4 meses, esses R$100 de adesão vai sair no lucro para você. Por quê? Essa semana teve um rapaz que entrou em contato comigo, me chamou de ladrão, falou que não existe painel com adesão. Eu dou duas opções. Com adesão, que você vai pagar R$2 e sem adesão. Simples. Ficou bravo comigo, preciso ver no WhatsApp. E revoltado, e falando que eu estava roubando, e que não existe painel com adesão. Essa é a forma de eu te passar aí uma grande realidade de como que você vai fazer para poder pagar a opção. Você vai ter opção de escolha, certo? Eu, se eu fosse você, escolheria o com adesão de R$100, mas depois o R$100 seria recompensado. Beleza? Edson, é fácil mexer no painel? Bom, gente, eu tenho aqui vídeos ensinando você a mexer no painel. Quando eu crio um painel para você, eu te mando. Eu te mando para você o login, usuário e senha, o link do painel. E também eu te mando vídeos. Dentro desse login tem dois vídeos. Um vídeo que corrige o erro quando entra no painel pelo celular. E outro vídeo que ensina você a configurar o servidor. Criar login, editar, apagar, renovar, lá dentro do painel. Dois vídeos. Um vídeo é para o erro. Deu erro quando entrou no painel? Não conseguiu acessar? Você assiste aquele vídeo que vai dar certo. Depois o outro vídeo seria para você aprender a mexer no painel. E temos também um grupo de WhatsApp, que vai junto também nas informações. Esse grupo de WhatsApp é somente para revendedores. Certo? Aí nós temos o quê? O suporte no grupo. O grupo de suporte é só para suporte meu com vocês, tá, gente? Não é um grupo para vocês ficarem perguntando como é que faz. É bom vocês trocaram ideia de vocês, experiência. Experiência, né? Mas, experiência, exemplo. Você vai lá e pergunta o fulano qual aparelho, qual... Enfim, vão saber te informar. Quem souber, quem não souber. Se não tiver resposta é porque não tem ninguém online. Só está trabalhando. Então, é bom você sempre estar em mais de um grupo. Você fazer a mesma pergunta em dois, três grupos. Porque um grupo vai ter alguém disponível que vai te responder. Por isso que eu sempre falo isso aí. E o grupo de suporte é só para suporte. Aí, como é que funciona? Vamos dizer que você pegou o painel comigo com adesão de cem reais. Você pegou hoje, pagou cem reais, eu te mando o painel para você. Certo? Esse painel, nós estamos hoje... Que data? Nós estamos hoje em... Sete. Faltando três dias para o dia 10. Mesmo assim, o que você colocar de cliente até o dia 10, dia 10 você acerta comigo. Por que você acerta? Porque o dono do painel me encobra esses clientes que foram colocados, adicionados. Aí eu tenho que receber de você para passar para ele. Certo? Dia 10, dia 10 é o vencimento desses painéis. Tem um que vence dia 1º e tem um que vence dia 10. Aí você escolhe qual data que você vai querer. Ah, eu quero escolher o painel. Qualquer painel que você escolher é bom, gente. É só você escolher a data. Se você quer o vencimento dia 1º ou se você quer o vencimento dia 10. Né? Aí, aí meus amigos, você pegou um painel, você tem 10 clientes no dia 10. Agora, daqui a três dias, você vai ter que me pagar 10 vezes 2 reais, que daria 20 reais. Ou, painel sem adesão, 10 vezes 3,50, que daria 35 reais. Beleza? Aí, você vai estar pagando isso todo dia 10. Todo dia 10, você vai estar pagando esse valor de login ativo. Beleza? Aí, o que vamos fazer melhor? Vamos fazer mais. Para você entender melhor. Quando você entrar em contato comigo no WhatsApp, você vai estar ciente de tudo. Você vai estar ciente de tudo. Você não vai estar com nenhuma dúvida. Beleza? Aí, você vai estar pagando cada login ativo todo dia 10. Mesmo pagando adesão ou não pagando adesão. E o grupo de suporte é para isso. No domingo, eu não faço recarga em painel, não faço nada. Simplesmente, eu monitoro dois grupos, que é o suporte do serviço anual e o suporte para revenda. Por quê? Se algum deles comunicar comigo, ó, o painel tal está fora. Eu vou entrar em contato com o dono, pelo WhatsApp mesmo, e vou comunicar com ele. Mas eu não crio login, eu não renovo login. No domingo, eu não faço nada. Se você tem um login para renovar, renova durante a semana, de segunda a sábado. Se você tem um painel, quer pagar, renova. Se você tem um painel, quer recarregar, renova. Edson, eu não quero só vender CS, servidor privado. Eu quero vender outros serviços online. Existe também, tá, gente? Eu não posso ficar citando muito nome aqui, mas existe também outros serviços online que você pode estar revendendo com vários valores. Beleza? Temos também a tabela, só chamar no WhatsApp que a gente vai estar te informando para você melhor sobre isso aí. Certinho? Não tem segredo. No canal, Edson Trabaque 2 tem um vídeo ensinando como que você configura um painel pelo seu celular, seja ele Unitv ou seja ele, no caso, servidor privado. Lá no Edson Trabaque 2. Beleza? Quer aprender a revender? Esse mesmo vídeo que eu te envio, ele está no canal Edson Trabaque 2. É só você entrar lá, buscar por ele, que você vai ter acesso a esse vídeo e você vai aprender a mexer lá. Beleza, meus amigos? Então, gente, eu creio que não tem mais nenhuma dúvida. Eu creio que não tem mais nenhuma dúvida sobre isso aí, sobre revender. É só você me chamar no WhatsApp, é só você me chamar no PV, que eu vou estar te passando para você. Você vai escolher a data de vencimento, vai escolher qual o valor que você quer pagar, se é o de R$2 que você paga adesão do painel ou se é o de R$3,50 que você começa a usar o painel sem pagar nada. Edson, e se eu comprar o painel sem adesão, depois eu posso migrar para o painel com adesão? É, infelizmente, não. Porque o painel com adesão, mesmo sendo o mesmo servidor, é um outro painel. E o painel sem adesão, sem adesão, ele é um painel diferente. Mesmo servidor, porém painel diferente. Se você pegar o login de um painel e colocar no link de outro, não vai entrar. Beleza? Não dá certo porque dá erro na hora. Certo? Aí você tem que parar e olhar e falar assim, não, então não tem como. Enfim, escolher agora. Poder até pode, mas você vai ter que ficar com dois painéis. Você contratando um painel normal, depois de você contratar o adesão, se você tiver 20 clientes no seu painel normal, você não pode retirar aqueles 20 clientes. Você tem que trabalhar com os dois painéis. Beleza? Fica na dica aí. Fica aí na, né, aquela dúvida esclarecida. Se tiver mais alguma dúvida, me pergunta nos comentários. Me pergunta lá no meu canal, no WhatsApp. Enfim, para que você possa sair daqui sem nenhuma dúvida e começar a ganhar dinheiro também pela internet. Beleza? Aquele grande abraço. Muito obrigado. E show. Tchau. Obrigado.